Bruno, conta aí. Vai. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Eu acho que essa aí quebrou, velho. As aletinhas aqui. Sem sucesso, sem sucesso. Esses aletas também estão soltando tudo, cara. Agora não sei se é o calor. Esses aletas também estão soltando tudo. Tô todo, tô com raiva Tudo bom Tudo pelo book hedge aqui É, tudo estourou Estourou em cima dos parafumos, não sei lá não É, daí soltou aqui, tá vendo? Aí ejetou É, ejetou a ponta É, mano Esse também estourou Será que não é? Não tá estourando no rumo dos parafusos, não, né? Ah, acaba que é Mas não era pra passar pro parafuso Não era pra chegar até o parafuso Pois é, ele tá aqui assim, né? Aqui tá na parte de cima Quer dizer, porque todos estão lançando a ponta Esse aqui agora vai subir esquisito Nossa, mas esse aqui...